oi 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 mãe que você tá fazendo aí mãe e paçoca de ririlhinho rapaz moço bom demais hein é bom é bom comer né pisar que é bom é nada não é bom pisar também pisar que é bom ninguém vem pisar agora comer só capilão só capilão acompanha as batidas do meu pobre coração só capilão só capilão acompanha as batidas do meu pobre coração ei moda boa menina e quando eu me despedi da moça que ali estava pelo caminho seus olhos acompanhava olhando pra trás eu vi que ela não descansava com uma mão no pilão a outra me acenava só capilão só capilão acompanha as batidas do meu pobre coração só capilão só capilão só capilão acompanha as batidas do meu pobre coração só capilão 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 só capil